Eu queria te perguntar, cara, 24 anos, deputado federal e tal, o que que tu acha, assim, desse teu estilo de vida, sabe? Que pra mim, por exemplo, eu tenho 23 e eu já, meu, cara, eu já acho um saco ficar sempre em casa, tendo que fazer roteiro pra vídeo, gravar todos os dias e tal, é um trampo pra caralho, eu queria viver mais a minha vida de jovem e tal, e tu já meteu um nível muito tiozão de lifestyle, que foi ser deputado. Como é que tu se vê, tipo, tu com 24 anos sendo um deputado, usando oclinhos e tal, olhando de maneira bem deputada pras pessoas e tal, como é que tu se vê nisso, sabe? Queria muito entender, tipo, porque a gente tem a mesma idade, a gente, tipo, é da mesma época. Acho que no final, assim, eu me vejo e eu me sinto, assim, como o cara normal que tem o mandato, assim, no... Agora, o que você colocou, eu sinto também, né? Eu sinto o fato também que eu não tive adolescência, né? Eu basicamente saí da escola, virei militante político, dois anos depois eu virei deputado, né? Então, eu realmente não tive uma idade pra fazer merda, assim, sabe? Pra chegar numa festa, ficar bêbado e passar vergonha, e dançar em cima da mesa, e ter uns vídeos constrangedores, né? Eu não tive essa fase e nunca vou ter, né? Eu nunca mais não posso mais ficar bêbado e ficar largado na sarjeta. Agora é muito comprometedor. E agora eu sou político. Agora é um negócio, né? Não é só um moleque largado na sarjeta, é comprometedor, né? É uma coisa que as pessoas vão usar contra mim. Então, é uma merda, mas ao mesmo tempo, eu vejo muita gente da nossa idade que fica, tipo... Isso é uma coisa curiosa, né? Como o ser humano é uma merda. Quando você é anônimo, você quer ser famoso, né? Você fica, putz, seria da hora ser famoso, né? Pô, imagina as pessoas te reconhecerem e tal, ser cumprimentado, ser parabenizado, imagina as pessoas te aplaudindo e tal. Aí você fica famoso e você fala, caralho, mano, quero ser normal. Nossa, nem me fale, nem me fale, nem me fale. Eu quero voltar pra minha vida, meu dia. Nem me fale, cara. Se, por exemplo, Kim não vier um segundo mandato ou tu não conseguir se reeleger, tu continua na política firme ou tu pensa em algum momento e passa pra frente? Tu acha que tu vai ter uma outra carreira em algum momento? É, tipo, e lançar Kim advogado mesmo, né? Porque tu estudou um pouco. É, não. O que eu quero, e eu tô estudando mesmo, é fazer mestrado e doutorado pra ser professor de direito. Agora, se eu puder ser professor de direito e político, maravilha. Agora, se não, você, foda-se, você é professor de direito e aí é bom que eu vou ter muito mais liberdade pra falar merda, né? Do que comandado político. Ah, então tu tem uma noção que vai além, vai além só do teu cargo atual de deputando. Ah, sim, 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 sim. Isso é foda, isso é foda. Sim, porque por mim pode ser, seria muito bom, né? Muito legal ser os dois. Até uma coisa que tem alguns deputados, né? Que são, aliás, uma curiosidade, né? A maior parte dos presidentes da república foram formados em direito. Tem vários deputados, né? Que são formados em direito e uma coisa, uma das coisas mais legais, né? De você ser deputado e você ser da área de direito é que uma das maneiras de, uma das principais maneiras de você interpretar uma lei, né? Quando você tá, quando você é um juiz, né? Ou você vai entrar com uma ação, você vai advogar, é você pensar na intenção do legislador, né? Então o juiz muitas vezes fala, ó, nesse caso dessa lei X eu vou te condenar porque a intenção do legislador foi condenar casos como o seu. Se fodeu. E aí, o tesão de ser deputado e de ser do direito é que se eu for advogar ou quando eu for advogar, eu vou poder falar, não, a intenção do legislador nesse caso aqui foi X porque fui eu que fiz a lei. Então é um negócio do caralho, mas se não tiver, né? Se perder a eleição, vida que segue. Eu não vou ficar dando um reponta de faca, né? Se perder a eleição, as pessoas não me querem eleito, então eu vou pra outra coisa. Ah, mas tu não pensa, por exemplo, que nem dar uma de Luiz Inácio, ficar aí tentando até dar um negócio grande, assim, porque o que tu conseguiu já foi grande, né? O cargo que tu conseguiu já é grande, mas tu pensa em algo maior e fala assim, putz, talvez eu não consiga isso numa primeira, mas eu apareço numa primeira pra conseguir numa segunda, terceira. Não, o que eu quero politicamente é ser presa da Câmara, né? Isso pra mim é um... É uma grande coisa executivamente, né? Não executivamente, é... Como é que é? Homem? Lembra o nome? Legislativo? Legislativamente, isso. Uma grande coisa dentro da Câmara, né? Mas não é uma grande coisa a ponto de poder no Brasil, tá ligado? Poder no Brasil. É tipo, beleza, presidente da Câmara já é uma grande coisa, tu até se tentou ser, né? Que eu lembro. Mas eu penso, tipo, politicamente, tu pensa ser governador, senador, alguma coisa mais além? Não, governador, prefeito, presidente, não. Senador, talvez. Tu curte a Câmara mesmo, André, o debate ali. Eu gosto do Congresso, eu gosto do Congresso. O problema do Executivo é que você não pode ir pro pau, né? Você tem que ficar administrando o interesse de todo mundo e... Não tem muito poderio, né? E a... Não, você tem muito poder. O problema é que você não pode... Você comanda pra vários, né? Você não pode tretar, você não pode ser incisivo, você não pode defender aquilo que você acredita com muito vigor, porque senão você vai desagradar uma parte da sua base e aí essa parte da sua base vai foder o seu governo. Você precisa ser um... Quando você é um prefeito, você é prefeito de todo mundo que mora na cidade, não só de quem votou em você. Quando você é governador, você é governador do Estado inteiro, não só de quem votou em você. Quando você é presidente, você é presidente do país inteiro, não só de quem votou em você. Agora, quando você é deputado, você é deputado de quem votou em você. Você representa um segmento. Ah, brabo, brabo, brabo. E aí você taca ali o pau em nome daquele seu segmento, né? E a gente tem, por exemplo, o Bolsonaro que, como peça lá dentro, como deputado, ele já era uma pessoa popular e tal, né? Mas, e até, digamos assim, no debate com o Jean Wyllys, naquela época do início, parecia que eram dois extremos debatendo algo e aí parecia que eles mantinham uma corda reta, né? Os dois, um puxava pro lado e a corda ficava no meio, tinha um equilíbrio, parecia que era isso. Só que, de uma hora pra outra, o Bolsonaro ficou muito maior do que a fama do Jean Wyllys, muito maior, e foi parar na presidência. E hoje ele governa como se ainda estivesse no cargo anterior, porque ele governa pra quem elegeu ele e não pro Brasil. Ele não governa o Brasil inteiro. Isso fica bem nítido pela forma como ele vem governando. Quando que você percebeu, você falou assim, putz, com o Bolsonaro, acho que não vai dar certo, não tem jeito? Porque eu lembro que lá nas eleições, vocês chegaram a ficar do lado dele, de certa forma, não foi? Sim, sim. A gente foi pra... No segundo turno, ele chamou a gente, me chamou, chamou o Marcel, chamou o Arthur pra ir lá na casa dele, na Vivendas da Barra, pra conversar com ele. E aí, pedi apoio, pedi pra gente fazer a campanha pra ele no segundo turno, e a gente gravou o vídeo, e a gente ia apoiar e tal. Eu lembro até, nunca vou esquecer, dele, da impressão que ele me passou e do que ele falou. Ele falou lá no círculo, lá na nossa conversa, que ele sabia que não era o mais preparado, ele até estava lá, eu sei que o Marcel é o mais preparado, eu sei que o Arthur é o mais preparado, não sei que o Kim é o mais preparado, mas quem está aqui nessa luta agora sou eu, e eu preciso do apoio de vocês, né, eu sofri o atentado, estou frágil, né, tenho uma facada, não sei o quê, e preciso que vocês me ajudem, etc e tal. Eu falei, caralho, velho, ele está bem mais humilde, né, está bem mais pacato e tal. E aí começou o governo já com várias coisas acontecendo que eu já fui estranhando assim, estranhando, mas falando, tá, vá lá, né, já não era o Bolsonaro também. É uma parada que essa foi a sensação, né, tipo, tá, 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 aconteceu uma merda, o cara ficava, tá, 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 vai, essa passa, aconteceu outra merda, tá, 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 bom, essa é o tempo. Isso, eu estava nessa, eu estava nessa, começou na primeira semana, eu lembro, a primeira semana de governo já, ele fez um acordo lá com o PP e com o PR pra aumentar salário de funcionário estatal. E aí eu já lembro que eu subi na tribuna e falei, mas que caralho, eu estou na primeira semana de mandato, né, com o Bolsonaro presidente, com o Paulo Guedes eleito, o maluco acabou de sair da urna com a popularidade no topo, e vocês estão fazendo acordo com o Centrão pra quê agora? Agora, primeiro ano de mandato de presidente no Brasil é império, é trator, você passa o que você quiser, mano. O Collor passou com o fisco de poupança, nego, pá, aprova o que quiser no primeiro ano. No primeiro ano o cara rola gigante, né, e você vai lá e faz um acordo pra aumentar a salário de funcionário estatal. Eu lembro que eu subi puto, o Marcel também subiu puto, o Marcel estava de líder do novo ainda. Marcel é bravo. Mas aí, beleza, a gente falou, não, o Bolsonaro chegou agora, ele está com medo de ser engolido pelo Congresso, já deu um pedacinho na bunda dele, né, mas faz parte. E aí passou, aí veio a reforma da Previdência, né, a reforma da Previdência, Paulo Guedes lá, a gente se reunindo muito com o Paulo Guedes, Paulo Guedes trabalhando muito pra que a reforma fosse aprovada, o Rodrigo Maia também trabalhando muito pra que a reforma seja aprovada, aí vai o Bolsonaro e fala, ah, se eu pudesse eu não mandaria, aí fala, ah, porra, a gente tomando no nosso cu, tomando o processo de sindicalista, ficando até quatro horas da madrugada na sessão pra conseguir aprovar e o PT não conseguir obstruir, pro cara falar que ele não manda. Aí, ainda, além disso, né, depois, quando o Paulo Guedes tá falando, ó, tô com medo que não vai economizar um trilhão e tal, a gente vai se fuder. Aí, beleza, né, isso o Paulo Guedes falando pra gente lá na reunião fechada. Uma semana depois, num café da manhã que o Bolsonaro fez lá com a bancada ruralista, que eu tava lá, ele vai lá e pede, ô, gente, tal, eu sei que o Paulo Guedes discorda, mas tira o policial federal da reforma. Eu falei, caralho, velho, você tá me tirando, você tá pedindo pra desidratar a sua própria reforma, aí, que já, que era SP aí, já começou a ficar meio pistola. Aí vai, vem o orçamento, aí vem o orçamento com aumento do fundo eleitoral, aí, meu irmão, aí, puta que pariu, mano, que mais? A gente vê que não é verdadeiro, né, ele só pensa lá na própria ideia dele ali, na família dele, no que ele acredita. No fundo eleitoral dele, o que ele quer, tipo, militar e o povo, o povo muito comum, tá ligado? É sempre a mesma galera, Mas o que eu vejo no Bolsonaro é que ele tem uma mentalidade muito foda, que ele tem o povo que apoia ele, mas ele tem os militantes, que é o pessoal armamentista e tal, cheio de vigor, que realmente vai lá, xinga todo mundo e tal, que é aquela galera mais pesada. É o tio que tira selfie no carro com óculos escuros. E eu vejo que ele governa muito por essa galera, porque é essa galera que faz muito barulho. E essa galera fazendo muito barulho, influencia outras pessoas que estão mais, tipo, sem saber o que fazer, tá ligado? Eu vejo que ele aposta muito nisso. Por exemplo, quando ele para, quando ele para na frente do Alvorada pra conversar e tem um publicozinho aplaudindo e falando Oh, é isso aí, mito! Por que ele faz aquilo ali? Ele para postar na página dele e o cara que está na casa, a tiazinha que está na casa dela vê o vídeo e pensa Nossa, a galera ama ele. Olha lá, estão lá na frente do Alvorada, ovacionando ele. É exatamente isso, é exatamente isso. Ele joga para a militância mais radical. Ele joga para a militância mais radical. E aí Tchau, tchau! E aí 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 E aí